Então, trazer o próximo calouro. O próximo calouro é Leandro Oliveira. Vem pra cá, garoto! Leandro Oliveira! Vem pra cá, garoto! Olha só, ele vem todo pichado. Agora sim, na porta do preto, eu quero ter bem nesse momento. E é boa! Boa noite! É boa a armada do moço, hein? Vamos embora. Muito bem. Leandro, hoje tu veio todo a caráter. A caráter. Eu sei que tu é um cara que canta bastante, tradicionalismo, como é que é também? Nativismo. Nativismo. Perfeito. Então é um cara que canta, encanta, já participou de vários festivais. Festival, Enarte, Encontro de Arte Nativa do Rio Grande do Sul, já fui finalista também. Que coisa boa! E a gente fica muito honrado, viu? Pela tua presença aqui. Eu que, sempre que eu venho, é uma honra estar aqui com vocês. Por ter acreditado no nosso trabalho, tá bem? Leandro, qual é a música hoje? Hoje eu vou interpretar de Pirisca Greco e Túlio Uraque, Outra Camperiata. Opa! Produção! Leandro, canta comigo! Vamos embora! Leandro, canta comigo! Leandro, canta comigo! Leandro, canta comigo! Manhã de julho, no interior do estado, Cambona fria e nem sinal das brasas, O minuano que rengueia tudo, O cusco e até o pé direito da casa, Saltou sedito como de costume, Lavou as mãos e a cara já judiada, E requentou para seu desajuste, Garrão do chimo da noite passada, Botou confiança na cincha do moro, Levou o laço pra beber sereno, Requisitou a proteção divina, E contemplou-se no tão pequeno, Sua vida inteira foi assim, Achando lindo, Dando risada, Como quem colhe uma flor no inverno, Se foi com Deus, Pra outra canteirada, Música Saltou sedito como de costume Lavou as mãos e a cara já judiada E requentou para seu desajudo Garrão do chivo da noite passada Botou confiança na cincha do moro Levou o laço pra beber sereno Requisitou a proteção divina E contemplou seu mundo tão pequeno Sua vida inteira foi assim Achando lindo, dando risada Como quem colhe uma flor no inverno Se foi com Deus pra outra canterada Sua vida inteira foi assim Lelelele, lelelelequele Lelelelele, lelelelele Cara, eu fiquei Eu fiquei impressionado Porque eu tenho que revelar que nós somos Colegas de trabalho Nós trabalhamos na mesma escola E a gente tem esse convívio E de forma Nenhuma, alguma, no caso Eu supus que ele tivesse Tanto talento assim, porque a primeira vez Que tu viesse aqui, eu não estava presente Não tive que me ausentar E não acompanhei depois a reprise Eu não quero ser Infeliz na minha comparação Mas eu te comparei A Leopoldo Rassier Ou Rassier Que é meu contemporâneo Ganhador de vários Festivais da canção aqui Tradicionalista do Rio Grande do Sul Que pra mim Me deixou muita saudade Porque nesse período Eu morava fora do estado E era uma das maneiras Que eu tinha de matar a saudade Da minha terra E eu fiquei muito feliz E honrado de hoje estar aqui Te avaliando Dizer que tu é meu colega Porque realmente Tu tens muita qualidade Parabéns pela tua apresentação E eu espero que mais pessoas Que estejam nos vendo em casa Se dediquem a te dar mais tempo Pra te ouvir Te oportunize Muito obrigado Muito obrigado mesmo Vamos então A cara da riqueza A cara da riqueza Teve na França Por isso que ela veio Toda de branco hoje Tá chique demais Tá chique Tá chique E aí veio com um urso polar No pescoço E aquela boina Enfim Sensacional Maravilhosa Ai sou chique do último Chique Chique Vamos então Tô invejoso Invejoso Isso é pura inveja Cara da riqueza O que achaste Do nosso Leandro Oliveira Pois então Não deixam nem falar Não, não deixam Eles fazem bullying comigo Aqui Leandro Eu sofro Eu sofro aqui nessa bancada Coisa impressionante Mas Leandro Olha só Tu traz umas recordações A nós Que é maravilhosas Que hoje É pouco Que nós Vimos Ouvimos E que É muito pouco valorizado Pouquíssimo valorizado Eu particularmente adoro Eu tenho paixão E olha A tua interpretação Assim ó Divina É emocionante mesmo Até o O pessoal aqui Não para de comentar É É emocionante mesmo Porque tu tens Assim a capacidade De De Passar pra nós Essa emoção Essa canção Então assim ó O que Tu canta e interpreta Maravilhosamente bem Parabéns mesmo Muito obrigada Por nos trazer Essa recordação maravilhosa Que ótimo Obrigado Venha mais Fujão Virei Na última Na última Eu não pude É Eu não pude Estava isolada Vamos então Ele que parece um capim chatolado Ai Meu Deus Vamos então Zezinho Zezinho O que achaste O Zezinho Zezinho até deixou O cangote dele em cima da Da bancada Cangola 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 Muito bem Zezinho O que achou do nosso Leandro Oliveira Recomentar o O Leandro Não esquece do Totó Pra nós desatolar O capimcho Totó Pra nós desatolar O capimcho Capimcho atolado Ele te perdoa Pior Pior Leandro Cara Eu Eu não sei Eu me acho Suspeito Sabe Porque Uma das coisas Que eu sempre adorei Sempre gostei Foi do nosso Espago Da música gaúcha Da Desse Todo Que envolve O nosso Tradicionalismo E eu gosto disso Até hoje Sou apaixonado Pelo tradicionalismo Gosto muito De músicas gaúchas É uma coisa Que me toca Profundamente E Cara A tua interpretação Foi muito dessa Eu só vou te dizer Uma coisa Só uma coisa Pra mim Tu tá Prontor É só Seguida de boca Pro gatiado Muito obrigado Meus parabéns Muito obrigado Muito obrigado Muito bem Leandro Na verdade Tu tá acostumado Com o júri Que o resultado É depois Né Isso Geralmente A gente canta No sábado Cerca de 40 50 concorrentes Classificam 16 Pro domingo E desses 16 Geralmente Classificam 10 Pra grande final Isso Mas na verdade Tu não tava acostumado Com o júri Dizendo Na lata Não Essa conversa franca A gente não tem Vamos então Conhece aquele menino Já vi Muitas vezes Aquele ali É o fura-olho Fura-olho Tanto é que ele vem com Os óculos Pra não mostrar O fura-olho O William O que achou Do nosso Leandro Oliveira Tudo que o Zé Linn Falou Não precisa falar mais nada Tá pronto Muito obrigado Muito obrigado Meu querido Vamos ver Eu vou aproveitar A presença Do professor Leandro Aqui Pra mandar um beijo Pra professora Fernanda Nossa colega Fernanda Montenegro Não O sobrenome dela É difícil de dizer Mas professora Fernanda Ela teve essa semana Que submeteu A cirurgia As pressas E a gente sabe Que ela tá se recuperando bem A gente torce Vamos emanar Pensamentos positivos Pra ela De plena recuperação Um beijo pra ela E pra família E dizer que semana que vem Se Deus quiser Ela vai estar lá Porque é uma colega Que faz muita falta Pra dinâmica da escola Um beijo professora Fica com Deus E tá nos assistindo Uma plena recuperação Deve estar nos assistindo Deve Se tem TV No hospital Ela tá nos assistindo Com a semana Tá bem então Valeu então Muito obrigado Gostaria de mandar um beijo Claro Mandar um beijo lá Pro pessoal do Arnaldo Faria Lá da nossa escola Que eu esqueci da última vez Eles brigaram comigo no outro dia Mandar pra minha sogra também Que eu esqueci da sogra Da outra vez também Ela veio no outro dia Pra mim E como é o nome da sogra A Laísa Laísa Tá lá em Santa Maria O pessoal de Santa Maria Porto Alegre Pinheiro Machado Santa Vitória do Palmar Pelotas Todo mundo nos assistindo Que coisa A filhada A filhada Tá se preparando Pra voltar Isso Ela tá Atracando Ensayando Já mandei o playback Pra ela Depois mando pro Sil Muito bem Que amor Muito obrigado gente Boa noite Tchau Muito obrigada